A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria aqui está, Mãe da Divina Graça, teu Esposo quer agir neste lugar, A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria aqui está, Mãe da Divina Graça, teu Esposo quer agir neste lugar, Venha sobre nós, fogo abrazador, derrama a tua unção, Batiza-nos Senhor, ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós, E com línguas de fogo, batiza-nos Senhor. Olá, nós estamos começando mais um programa, Caminhando com Jesus, nos passos da Virgem Maria, Que alegria começar com essa música, né? Aqui nós temos a Mãe de Pentecostes, e esta música foi feita para nós, Nossa Senhora de Pentecostes, lindíssima, e queremos começar este programa, Consagrando você, tuas intenções, tua vida, a ela. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a voz, E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia, Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, Inteiramente todo o meu ser, e porque é assim sua vossa, Ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. É tão bom esta oração, porque nos faz a gente experimentar esta graça de ser guardado pela Imaculada. E o Padre Elito gostou tanto da casa de Nossa Senhora deste programa, que voltou. Seja bem-vindo, Padre. Olá, irmã. Gostei bastante mesmo, irmã. Uma alegria estar na sua presença, você é uma presença muito iluminada, muito ilustre para mim, viu? Tenho um carinho e um amor muito grande para a Senhora. E pelo significado que a Senhora tem na comunidade de Betânia, e também no meu ministério. Às vezes que nos encontramos, sempre partilhamos, né, da graça, A beleza da graça de Deus na nossa vida, e na luta de evangelizar tantas pessoas e tantos jovens. Então, muito obrigado por permitir que eu viesse mais uma vez no seu programa. E olha aqui, você que ainda não conhece muito o Padre Elito, ele tem um carisma imensurável com a juventude. Então, é muito bom a gente ter um padre jovem. Já o padre também tem um programa aqui na TV. Padre, fala um pouquinho do teu programa. Isso, tem um programa chamado Deus no Comando. Vai ao ar toda quinta-feira, 18h45, e domingo às 23h. E é um programa no qual nós queremos falar ao coração da juventude. Auxiliar a juventude e colocar Deus no comando da vida, Deus no comando da sua história, dos seus desafios. Porque sabemos que se sem Deus já é difícil, melhor, com Deus já é difícil, sem Deus, muito pior. E quando colocamos Deus no comando da nossa vida, a direção vem, a alegria ressurge, a esperança é renovada. Então, acompanhe também o programa Deus no comando aqui, pela TV Evangelizar. E também, o padre agora vai falar um pouquinho, vai dar essa formação para nós, de Nossa Senhora, que é uma jovem também, né padre? É uma jovem, é uma jovem. Uma jovem que aprendeu a dizer o seu sim, e nesse sim foi fiel até o fim. Até o fim. Falávamos, né, que ela ficou de pé, diante da cruz, diante do sofrimento do seu filho. Mas é uma mãe muito atenta, muito atenta. E para inspirar essa atenção da nossa mãe, quero ler um texto bíblico também, que é do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 2, versículos 3 seguintes. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Maria é uma mãe atenta. Como toda mãe, conhece o coração do seu filho, Jesus, e conhece também o coração de todos os filhos que somos nós. Filhos e filhas que somos nós. E um dia, eu estava participando de um retiro na renovação carismática, com a Pat Manfield. Ela estava pregando, e ela disse assim, vocês sabem como é que funciona a intercessão de Nossa Senhora? Aí todo mundo ficou curioso, né, porque um dia eu perguntei para o Espírito Santo e para Nossa Senhora como é que funcionava. E ela trouxe uma imagem muito bonita, que diz o seguinte, que uma criança, na frente de uma grande estante, onde lá em cima tem um pote de doce, de uma bolacha que ela gosta muito. E aí, a criança, ela olhava, ficava de pé, diante daquela estante, olhava para aquele doce, e ficava lá desejando aquele doce, querendo muito saborear aquele doce, porque aquele doce era muito gostoso, e ela gostava muito. E aí, aquela criança se volta para a mãe, e diz, mãe, eu gosto muito daquele doce, a senhora poderia alcançar aquele doce para mim? E aí, diz que a mãe vem, vai lá em cima, pega aquele pote de doce, abre, oferece o doce para a criança, fecha o pote e coloca ele na estante. E ela diz assim, a intercessão de Nossa Senhora funciona assim, nós, filhos e filhas, desse Deus que muito nos ama, caminhamos por esse mundo, fomos acolhidos também pela maternidade da mãe, por isso seus filhos e filhas também, por isso todas as vezes que nós nos recorremos à graça, recorremos a Nossa Senhora, Nossa Senhora age como essa mãe, que olha para o coração do filho necessitado, das suas necessidades, e intercede por nós. Tantas vezes, quando nós também não queremos ou não percebemos a hora. E posso dar um testemunho, irmã, em relação a isso, porque, por exemplo, depois que aconteceu a minha ordenação, eu percebi o cuidado de Nossa Senhora para comigo, e o meu carinho para Nossa Senhora aumentou muito mais. Enquanto eu estava na teologia, eu fiz essa teologia em Taubaté, e em Taubaté, nós ajudávamos todo final de semana no trabalho pastoral. Primeira paróquia, comunidade que eu trabalhei, foi Nossa Senhora das Graças. Segunda paróquia que eu trabalhei, mãe da igreja. Terceira paróquia que eu trabalhei, Nossa Senhora de Lourdes. Nos quatro anos de teologia, fiquei dois na Nossa Senhora das Graças, uma na mãe da igreja, e um na Nossa Senhora de Lourdes, São José dos Campos. E aí, chegando como diácono, trabalhando lá em São José dos Campos, eu fui procurar uma data para a minha ordenação, conversando com o meu provincial na época, e eu ofereci várias datas para ele. Ofereci data em dezembro, ofereci data em janeiro, eu só não queria que fosse dia 5, porque dia 5 era meu aniversário. E aí ofereci várias datas, e nenhuma delas ele aceitou. Não, vamos fazer mais para frente, vamos fazer mais para frente. Aí eu olhei para fevereiro e disse, ah, vai ter que ser em fevereiro. Meus dois companheiros que coordenaram comigo, um foi em dezembro, as duas primeiras semanas de dezembro, dois primeiros finais de semana, e a minha ficou em fevereiro. E eu não entendia por que a minha tinha ficado em fevereiro. E aí eu ofereci três finais de semana para o provincial, e disse, olha, vai ser esse aqui e pronto, dia 11 de fevereiro. E aí, então tá bom, então tá bom, faz dia 11 de fevereiro. E quando eu fui olhar a data de 11 de fevereiro, eu não acreditei. Eu não acreditei. Dia de Nossa Senhora. Dia de Nossa Senhora de Lourdes. Eu disse, não, não tá brincando comigo. E aí eu disse assim, olha como Nossa Senhora cuida da gente, quando a gente nem percebe. É verdade. E aí, por isso, essa formação, quero dizer, tantas vezes a gente pede coisas para Nossa Senhora. A gente pede o milagre da restauração do filho, que deve pedir. A gente pede alguma coisa que nos falta em casa. A gente pede a Nossa Senhora um trabalho. A gente pede para Nossa Senhora um bem material. A gente pede para Nossa Senhora uma graça, como tantas outras, o restabelecimento da saúde. Mas a gente não pede para Nossa Senhora intimidade com o Senhor. Intimidade como aquela criança com a mãe, igual a imagem da Pet trouxe. Por isso, quero te convidar a hoje, nesse dia de formação, não só pedir coisas para Nossa Senhora, não só pedir cura, não só pedir libertação, mas pedir intimidade. Como rezávamos no último programa, o qual eu estive presente, pedir um coração próximo do coração da mãe, um coração próximo do coração de Jesus, porque ela sabe da nossa necessidade. Como soube nas bodas de Caná, ela estava atenta à realidade que estava acontecendo. Inclusive, sabia que tinha chegado a hora do filho, enquanto que o filho mesmo tinha dito, não chegou a minha hora, mulher. E ela auxiliou a dar o passo. Por isso, quero te convidar a acreditar na intercessão da Nossa Senhora, e pedir um coração íntimo com ela. Pois ela sabe da sua necessidade. Ela sabe da sua necessidade, e vai interceder pela sua necessidade específica, o qual talvez você nem tenha tomado consciência ainda. Mas ela já sabe, e está dizendo, chegou a sua hora. Por isso que gostei muito da música que intercedeu, porque chegou a hora, chegou a graça, chegou o momento. E ela sabe. Amém. Glória a Deus. Nós vamos sair para o nosso intervalo, cantando isso. A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria aqui está, Mãe da divina graça, teu esposo quer agir nesse lugar. Olá, estamos de volta com o nosso programa, Caminhando com Jesus, nos passos da Virgem Maria, pela TV Evangelizar. Que coisa maravilhosa essa formação, com o Padre Eliton, da comunidade Betânia. É muito bom a gente ter a presença do sacerdote, sacerdote conosco, dando todo esse alimento do céu, que é a palavra de Deus. E agora, nós temos a graça, de ter conosco também, um casal que veio, lá de Dracena, que eu tenho um apreço imenso por eles, que assumi, como madrinha de oração por eles. E eu, estou muito feliz de receber vocês aqui hoje, viu? Nossa Senhora também. Mas, eu quero fazer um pedido para você, antes de lhes dar o testemunho. Já, entre agora em contato, no telefone, 4132216060, e se torne um associado, desta obra. Evangelizar é preciso, nós precisamos da tua ajuda, também, em dinheiro, para poder, manter essa TV no ar. Quantos milagres, Deus tem levado a tantas casas, desprovida, até mesmo, de um caminho, de luz. E hoje, nós temos a graça, de ter esta TV, 24 horas. Você, que vai se tornar o nosso associado, eu tenho certeza, que nunca vai faltar, na tua vida, e na tua casa. Mas, sejam bem-vindos, e nós queremos ouvir, o teu testemunho, viu? Obrigada, irmã. É a gente que agradece, pelo convite, da gente estar aqui, porque, se não fosse o Ministério da Senhora, essa família, não estaria, juntas, né? Porque a gente já estava, para se separar, por conta da dependência química, do meu marido, onde eu, como esposa, passava noites, com o terço na mão, enquanto ele não estava em casa, e eu estava sempre rezando, e pegava o quadro de Jesus misericordioso, e deitava, colocava do lado dele, quando ele não estava em casa. E, quando ele foi para uma clínica, eu fui no psiquiatra dele, e o psiquiatra dele, falou assim, para mim, o caso do Rodolfo, não tem cura, é, é incurável, e eu falei, o que que eu faço? O doutor, ele falou, você tem que se separar dele, porque quando a sua filha, tiver cinco anos, ela vai começar a ter, o mesmo tipo de ansiedade, que você tem, aí eu saí de lá, e ele falou, eu rasgo o meu diploma, se o seu marido, se recuperar um dia, e eu saí de lá, sem chão, não sabia o que fazer, fui para a igreja, estava tendo a missa, e eu pedi um sinal para Deus, é do que eu fosse fazer com o meu casamento, a direção a tomar, quando eu estava na fila da comunhão, eu pedi, Jesus, o Rodolfo está lá na clínica, se tratando, e o padre, diagnosticou uma doença incurável, que ele vai sair, e vai recair, aí eu falei, mas eu quero comungar, para mim e por ele, nessa comunhão, eu ofereço para mim, e pelo Rodolfo, quando, a ministra de eucaristia, foi me dar, a comunhão, vieram duas, nossa, e ela ficava assim, tentando, sabe, e a filha, as pessoas esperando, e ela, nossa, não sai, ah, você vai comungar duas, aquilo, eu falei, mal sabe ela, por que, né, que eu vou comungar duas, eucaristias, e ali foi a resposta, de Deus para mim, que eu tinha que perseverar, no meu casamento, é o sinal que eu pedi, foi a resposta, quando o Rodolfo, voltou da clínica, ele ficou ainda, uns oito meses, bem, caiu, como o médico falou, e recaiu, de uma forma, muito pior, muito pior, do que ele estava, e meus pais, falaram, que era para eu, me separar, porque, que pai, que quer ver uma filha, não é, passando por esse sofrimento, mas eu pensava, eu me casei, na igreja, com o Rodolfo, e eu vou conseguir, Jesus está comigo, e eu pensava, na minha filha, na nossa família, e eu insisti, e agora, ele continua, boa tarde irmã, a paz de Jesus, a senhora sabe, o quanto, que a senhora significa, em nossas vidas, como ela vinha, ela vinha dizendo, eu saí, continuei um tempo limpo, porém eu recaí, muito feio, a ponto, de abandonar, minha família, por noites, como ela disse também, que o meu sogro, pediu para ela sair de casa, e ela saiu, eu fiquei sozinho, com a casa, que nós conquistamos, nós construímos, a nossa casa, mas, no momento, de desespero, eu fui diante, do Santíssimo, e naquele momento, eu olhei para Jesus, e eu não tinha palavras, para dizer nada, para Jesus, eu só dizia assim, eis-me aqui, foi quando, a gravura, que tem no Sacrário, começou a mudar de forma, e a gravura, começou a se revelar, como o padre, que é de Betânia, o presente de Nossa Senhora, para mim, se revelar, na Sagrada Face, nesse momento, eu saí de lá, sem saber, o que estava acontecendo, comigo, porém, a dependência, não tinha saído, da minha vida ainda, eu continuava a usar, foi quando, eu pedi uma chance, para ela, que ela me desse uma chance, que ela não me abandonasse, porque eu já não tinha, mais ninguém, meus pais, não queriam mais, saber de mim, amigos, foi quando, uma pessoa, nos apresentou, o retiro de Santa Teresinha, que acontece, em Presidente Prudente, e, nós chegamos, começa na sexta-feira, quando a Senhora, entrou naquele lugar, nós não conhecíamos, a Senhora, mas quando a Senhora, entrou naquele lugar, meu coração, se encheu, e, e, ali nós fomos batizados, do Espírito Santo, nós fomos batizados, do Espírito Santo, e no decorrer, do retiro, um momento muito forte, quando, foi exposto o Santíssimo, a Senhora fazendo oração, eu tenho a graça, o Álvaro e Daniel, também estavam presentes, nesse retiro, e nesse momento, muito forte, a Senhora pediu, aqueles homens, que tem pensamento de morte, pensamentos de destruição, de dependência, que venham à frente, aqueles que, e eu corri, eu fui o primeiro, eu cheguei um dos primeiros lá, e eu toquei em Jesus, e começou, aquela, aquela corrente, um tocando nos outros, um homem tocando no outro, e aquele, aquele momento muito forte, conforme eu segurei no ostensório, o ostensório esquentou, irmã, de tal forma, que eu não conseguia segurá-lo, não sei se a Senhora se lembra, mas eu soltei, eu não consegui segurar Jesus, eu soltei, a Senhora estava bem em cima, como se prevesse, que algo, estava para acontecer, a Senhora falou, não solta, Jesus está te curando, e, e naquele momento, Jesus falou para mim, que entregasse, o meu vício a Ele, pois o meu vício, que era tudo para mim, a causa de destruição, da minha família, que era tudo na minha vida, para Jesus não era nada, e naquele momento, eu entreguei tudo, a Jesus, e Ele me pediu, muito forte no coração, que comungasse, na Eucaristia, todos os dias Ele, e é o que a gente procura fazer, todos os dias, eu e minha família, se estamos de pé, se eu estou de pé, é porque consegui entregar, a minha vida a Jesus, é porque, eu entendi, o significado, do ressuscitado, na Eucaristia, se eu estou de pé hoje, eu perdoo aquele médico, que deu o diagnóstico, da minha doença incurável, ele não conhece o Senhor, mas nós conhecemos, nós testemunhamos o Senhor, e é difícil, as pessoas às vezes, profetizam muitas coisas, na vida das outras, sem saber, o que poder, pode transformar, a vida de uma pessoa, mas eu perdoo Ele, eu tomei muitos remédios, para tentar tirar, essas minhas ansiedades, essa minha compulsão, nunca consegui, e eu, eu parei de tomar, esses remédios, e continuo tomando, um outro, eu continuo tomando, todos os dias da minha vida, o remédio dos remédios, que é o corpo, sangue, a alma e a divindade, de nosso Senhor, eu agradeço muito a Senhora, a Senhora sabe, o carinho que a gente tem, pela Senhora, e pela copiosa redenção, se a minha família, está aqui, se a minha família, está de pé, é porque o Senhor quis, é porque o Senhor quis, que ela não se desfizesse, porque Ele sonhou, com essa família, o Senhor sonhou, com essa família, e eu, te excluído, graças a Deus, para a honra e glória, do Senhor, eu sou, tido como uma referência, em recuperação, na minha cidade, hoje, porque as famílias, que estão desesperadas, elas, elas vêm nos procurar, elas vêm, perguntar, o que que aconteceu, na sua vida, porque eu sou uma pessoa conhecida lá, e te louco de, desculpe a palavra, tem muita gente, que pode estar, nos assistindo, nesse momento, que vão se identificar, aquele nóia, mudem, a paranoia, e coloquem, na sua vida, a metanoia, como eu fiz, devo muito, a copiosa redenção, devo muito, a renúncia, devo muito, a adoração, que a copiosa redenção, faz ao Santíssimo Sacramento, hoje, essa família, que Deus me deu, veio testemunhar, nós estamos, muito felizes, porque, vocês, são o presente, que Nossa Senhora, tinha reservado, para nós, vocês, nos fazem, muito felizes, a gente, persevera, todos os dias, da nossa vida, no Rosário, e na Eucaristia, e eu agradeço, muito, a Senhora, agradeço, muito a todos, obrigado Madrinha, aqui, não só, fica, um testemunho, mas, a certeza, daquilo, que a copiosa redenção, faz, a Betânia, que, Jesus, na Eucaristia, é o caminho, a verdade, e a vida, nós vamos sair, para o nosso intervalo, cantando, e agradeço, de coração, vocês, que vieram, lá de Dracena, São Paulo, para deixar, esse testemunho, e ver, esta menina, hoje, derramar, as lágrimas dela, é lágrimas de alegria, de quem, vê o pai, bem, com a sua mãe, até daqui a pouquinho, não sai daí, Aleluia, 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 sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar, você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida, Aleluia, 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 A CIDADE NO BRASIL Nos Passos da Virgem Maria Que bem são poder, né Padre Eliton A gente que tem esse carisma De recuperar vidas E a gente sabe que cada missa Cada adoração É Deus invadindo os corações As pessoas E resgatando do mundo do vício Irmã, eu fiquei muito surpreso Quando o Rodolfo deu o testemunho dele Porque ele disse no Sacrário A face que ele viu Ele estava emocionado, ele não conseguiu dizer Mas ele disse, Padre, é a logo de Betânia É o Cristo de Betânia que eu vi Ele estava desfigurado E eu posso dizer pra ele que hoje Ele se configurou a Jesus E cumpriu aquilo que Que nós também nos propomos, né Eu vim ao mundo para que todos Ou melhor, seguindo o ensinamento de Jesus Eu vim ao mundo para que todos tenham vida E vida em abundância Testemunhando essa graça que Nossa Senhora Cuida de nós Quando nós nem percebemos Veja, o médico duvidou As pessoas duvidavam Mas Nossa Senhora já estava cuidando E a beleza da intercessão da esposa A esposa tem poder, autoridade Que não desistiu Que foi até Jesus Ela recorreu a Jesus E é a Ele que nós sempre vamos recorrer E por isso vamos agora rezar por você Vamos cantar, vamos pedir ao Espírito Santo Também na tua casa, na tua vida Esta libertação Santo Espírito Não há nada igual Não há nada melhor Não há nada melhor Há que se comparar Há que se comparar A esperança viva Tua presença Tua presença Deus Eu provei O mais doce amor Que liberta Que liberta o meu ser E a vergonha disfarce Tua presença Tua presença Deus Cante você também Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher Este lugar É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar O mais doce amor É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Eu provei O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha disfarce Tua presença Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher Este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundar Sermos inundados por Tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher Este lugar Este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor Senão unsere oni adas por Tua glória Senhor Vem Espírito Santo Venha Espírito Santo Eu te peço agora Espírito Santo Venha sobre o nosso país Venha Espírito Santo É o importante série Senão Venha Espírito Santo Sobre nossa nova eleição sobre esses novos governantes, para que possam fazer algo em prol de tantas pessoas da dependência. Nós te pedimos agora, Espírito Santo, revigore agora as forças, a alegria de cada brasileiro, de cada família que hoje não sabe como lidar com o vício de um ente querido, com cada família que hoje está desempregada, com cada família que hoje tem um doente. Você ouviu aqui, mãe, nem o médico acreditava na cura desse irmão, talvez mãe nem você acredite na cura do seu filho, na libertação, talvez você já tenha perdido as esperanças, coloque nas mãos do Senhor, e peça a mãe, pois o Senhor acredita no seu filho, Ele acredita no coração do seu filho, em nome de Jesus, Ele vai ser recuperado. A você que já perdeu as esperanças, a você que está chorando na frente dessa TV, ouvindo esse clamor, eu quero te dizer, a mãe está intercedendo por você, Nossa Senhora intercede por você, e eu te peço, mãe, move o teu olhar de amor, de misericórdia sobre esse teu filho e essa tua filha, e alcança, está faltando vinho, mãe, está faltando alegria, está faltando esperança na vida desse irmão, dessa irmã, por isso mãe, intercede, intercede a graça do Espírito, intercede a graça, porque tem jeito, pode ser diferente, se você acreditar, se você fizer tudo o que Ele disser, como a mãe pediu, tem jeito, pode ser diferente meu irmão, acredita minha irmã, acredita minha irmã, deixe-se renovar na esperança, deixe-se renovar pela fé, deixe-se renovar pelo carinho, pelo cuidado, pela misericórdia do Senhor, que envia o seu Santo Espírito, para nos curar, nos libertar, nos renovar, e nos elevar aos céus. Essa esposa colocava o quadro de Jesus misericordioso, todos os dias na cama, enquanto o seu marido estava na rua, você agora vai proclamar aí na tua casa, estenda as tuas mãos na direção do quarto desta pessoa, que está perdida nos vícios, Deus, se essa pessoa estiver na rua, estenda as suas mãos para a rua, e nós vamos proclamar a presença do Espírito Santo na vida dele e dela, nós vamos cantar esta verdade, o Santo Espírito de Deus, é bem-vindo na sua casa, proclame isso, Senhor, Santo Espírito, o Senhor é bem-vindo aqui, liberta, Senhor, Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vindo, eu te peço, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, cante isso, cante, cante você, que já não tem mais uma saída para nada, está na escuridão, cante, faça desta música, a tua oração, perdoe esta pessoa, ela está embriagada, ela está dominada pelo mal, pelo vício, ela não sabe o que diz, o que faz, talvez você esteja com o coração amargurado, de tanto que você foi machucado, ofendido, perdoe esta pessoa, e peça, e peça a mãe, nesse momento, que interceda, peça ao Espírito Santo, que inunde este coração, preencha, e arranque este mal, Santo Espírito, és bem-vindo, você é mulher que está grávida, e é usuária de drogas, você não consegue sair disso, é como se você olhasse para esta criança, e nem sentisse o prazer de ser mãe desta criança, quisesse até mesmo abortar, ou até mesmo não ser mãe, de alguém que pudesse ter um exemplo de uma mãe drogada, o Senhor está te libertando, o Senhor está tocando nesta criança, e esta criança pode estar agora pulando no teu ventre de alegria, cante esta oração, cante esta música, que é uma oração, cante, enche, toca nesta criança, e diga, enche este lugar, com a tua presença, com a tua luz, Senhor, Senhor, santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos imuncados, por tua glória, Senhor, não desista, não desista, tem jeito, não desista, não desista, porque o Senhor não desistiu de você, Nossa Senhora também não desistiu de você, o Senhor não desistiu de você, por isso, nosso Senhor, nosso Deus, volva o teu olhar de amor de misericórdia, sobre este teu filho, sobre esta tua filha, toma pela mão com luz, dá-lhe o abraço, Senhor, o abraço que o seu coração tem saudade, o abraço, o abraço que cura aquela dor, aquela ferida, que está marcando o coração, que está pesando na vida desse irmão, dessa irmã, Senhor, por isso, clamamos a tua bênção, clamamos a tua força, por intercessão de Nossa Senhora, clamamos, Senhor, o poder da tua Santa Chagas, o poder, Senhor, da cruz, sobre cada um, cada uma, que por intercessão, da bem-aventurada, Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa, eis a cruz do Senhor, eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir, vencer o leão da tribo de Judá, aleluia, que o Senhor Todo-Poderoso, seja acima de vós, para iluminar, ao lado para acompanhar, atrás para defender, abaixo para sustentar, a frente para guiarem, no vosso coração, para vos ensinar a amar, e a testemunhar o amor, que vem do próprio coração de Jesus, Ele vos abençoe, guarde, proteja, cure e liberte, em nome do Pai, Filho, e Espírito Santo, Amém, até a próxima semana, com a graça de Deus, Deus está aí na tua casa, te abençoando, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem e muda, enche esse lugar, é o desejo, do meu coração, sermos inundados, por tua glória, Senhor, Senhor.